Boa tarde, boa tarde, bonitas e bonitas, estou eu aqui, aproveitei que eu estou sozinha hoje, agora, e vou levar o cabelo, vou passar esse creme aqui, gente, vou olhar para ali, minha coisa vai ficar ruim, né? Eu tinha que olhar aqui para vocês e não para ali, mas vai dar certo, gente, esse creme, eu adoro o cheiro dele, mas ele é leve, leve demais da conta que acontece, mas eu gosto dele, só que ele deixa o meu cabelo com mais volume e eu gosto do cheiro dele, ele tem um cheiro bom, cheiro de, eu não sei o que é, mas eu gosto do cheiro dele, sabe? E acontece, eu não ia gravar, não ia, eu ia fazer aqui rapidinho para mim caminhar, mas como eu pensei, eu estou sozinha, vou aproveitar para gravar e conversar um pouco com vocês, eu já lavei só com creme, não passei shampoo, eu até queria ter passado, mas como toda vez que eu passo fica ressecado, eu tenho a impressão de ficar mais ressecado, então eu não passei, eu já dei um desembaraçado no meu cabelo lá fora, na hora que eu estava lavando, e ele, ele já secou, tá vendo que ele já está bem, quase seco, não está tão molhadão, eu gosto dele um pouco mais molhado, um pouco mais seco, ainda está um pouco molhado ainda, mas está bom, gente, não está, esse creme, como esse creme vai secar muito rápido, eu não, não importo não, e acontece, vou separar aqui, ficou ruim esse lugar, não gostei, e eu ainda não peguei a piranha que eu tinha que ter pego, vou tentar finalizar aqui desse jeito, sem ter que ir lá, levantar para pegar, já tem bem os dias que eu não caminho, aqui perto de casa, desde, não caminhei segunda, não caminhei terça, não caminhei, a última vez que eu caminhei foi sábado, domingo também não fui, tem uns quatro dias já, aí toda vez que eu vou lá, não vou gravar, porque esse horário é ruim, passa o carro toda hora, gente, eu confesso para vocês que eu fico meio sem graça, de, de caminhar, de gravar lá essa hora, porque são pessoas que eu conheço, né, todo mundo, é, eu posso caminhar daqui, no meu bairro, então, achei que tinha chegado alguém, mas enfim, gente, eu... Chegou, gente, bem agora, na hora que eu estou gravando, o interfone está tocando, e eu vou deixar tocar, eu vou fingir que eu estava tomando pão, na hora que... Que... Se eu conheci muita pessoa, né, insisti demais, eu vou lá, gente, bem na hora, que eu estou gravando, acontece isso, mas enfim, gente, como eu estava falando, o que acontece? Eu... Hoje foi um dia bom, mas bom demais, gente, lá na creche, pensa, aquele dia assim, que tinha 20 mil crianças, uma estava, não estava muito bem, chorava demais, e ainda tinha um que chorou um bocadinho, Então, deixa eu virar aqui para vocês, que senão vai ficar meio estranho, é, mas enfim, eu... A gente tem que sempre que agradecer, né, o Aécio, o meu, Leymar, que estava conversando com uma amiga hoje, e ela falando que ela... Eu achei muita graça, eu até brinquei com ela, eu falei assim, Eu... Eu gosto muito das galinhas, que o meu marido comprou, e ela riu, porque elas são galinhas S, e elas têm nomes, só tem três, né, duas galinhas e um... Um... Frango, só que eles têm nomes. Ela, mas como assim, você pôs nome nas galinhas? Ué! Ai, eu morri de mim. Gente, mas eu... Eu gosto, sabe, eu acho legal. Aí, minha filha falou assim, como que foi, mãe? Nós não vamos ter coragem de matar essas galinhas, não vai matá-las não, né? Porque tem até nome, não é, que vai matar? Assim, não sei, mas eu não tenho coragem, eu não mato nem... Nem se não tivesse nome, imagina que tem, né? Gente, eu vou finalizar assim... Hoje eu não vou fazer uma coisa mais detalhada, não, porque... Se não, fica tarde, pra mim, a minha tá escurecendo cedo, e... Acho que eu não era ninguém, não, às vezes só menino brincando, que eu não insistia. Engraçada. Mas, enfim... É... O que acontece? Aí, gente, tinha muito menino, 20 crianças hoje, nós trabalhamos de quatro, mas ainda assim, meio assim, desafiado, pra quem não sabe, trabalhar em creche. Quando eu... Eu costumo perguntar assim às pessoas, né? Quando eu vejo criança, eu adoro, eu falo assim, o que você quer fazer da vida? Eu não vejo ninguém que não quer ser professor, mas também, né, gente? Mas eu agradeço a Deus todos os dias. Mesmo no livro que eu tava lendo, eu tava falando que a gente tem que ser grata, tem que... Quando você não gosta de alguma coisa, você tem que, todos os dias, falar que você ama, porque assim, é uma forma de você começar a gostar. E eu confesso pra vocês, gente, trabalhar com crianças é desafiador. Eu... Eu olho pra elas assim, quando eu estou nervosa, e tento entender pra não ficar tão assim, porque se a gente não se segurar, a gente faz bobagem. Mas já vi pessoas fazendo algumas coisas que não deveria. Já me estressei, sim, não vou ser falsa pra vocês e falar que nunca, porque já... Então, tipo assim, a gente tem que ser muito... Tem que pedir muito adeus mesmo, porque tem hora que de você a gente fica... Tem hora que tem que ficar com uma pessoa sozinha, porque às vezes vão estar no banheiro. A gente tenta não deixar uma pessoa sozinha na sala. Mas tem hora que acontece, gente. E a gente trabalha de quatro, mas só que muitas vezes fica de três. Mas a hora do banho, assim, geralmente fica de duas ou uma. E a hora que acontece as medidas, as coisas meio assim, e os pais não entendem, gente. É incrível. Quando a minha filha era menor, eu sempre... Apesar de, graças a Deus, não acontecia muito não, mas já aconteceu. Deve chegar em casa mordida, né, essas coisas marcadas. Eu sempre pensei assim, ó, é menino? Mas não foram muitas vezes, não. Mas não, eu acredito que tem, gente, de pessoas que não entendem o que é escrito. E de você, às vezes eu pensei, meu Deus, o que é que a pessoa acha que modifica 20 crianças? Como que eu vou? Não vai acontecer, né? Mas enfim, gente. Graças a Deus, tem muitos pais bem, bastante compreensivos, sabe? Que não são assim, não. Que entendem, quando acontecem essas coisas, não fazem barraco, sabe? Graças a Deus, a gente ganha um presente. Muita, mas a gente ganha. E eu fico feliz por isso. Hoje eu tava conversando com a menina, falando sobre o... Falando que eu quero pra não faltar, que eu vou fazer o meu café lá. Como eu falei pra vocês, no dia do meu aniversário, eu quero fazer um café, um simples café. E ela falou assim, ah tá, como que você vai fazer? O que que é pra trazer? Qualquer coisa? Eu, não, não precisa trazer nada, eu vou dar um café. Mas o dia do seu aniversário? É. Eu quero presentear vocês. Como assim? Aí eu, uai, e aí? Gente, ela ficou tão assim, eu tive a impressão de que ela tava meio triste, sabe? Lá fora, quase chorou. Aí eu pensei assim, pensei que bom, acho que eu pude fazer uma pessoa feliz hoje. Mas enfim, gente, é isso. Já terminei. Eu gosto de passar o resto. Creme na mão, gente, não reparem não. Eu tô cheiroso que eu passo. Deixa eu ir ali, né? Porque senão escurece. Fazer mais uma caminhadinha. E hoje eu fui lá pegar dois ovos da Bianca, da Sabrina, da Bianca não, que ela também tá botando. Aí eu fritei, comei com ovo, que é uma etapa gostosa, hein? Essa etapa gostosa. Agora eu vou balançar o cabelo. Ele vai secar bem rápido, porque esse creme ele seca muito rápido. Eu até gosto mais de usar ele em tempo de frio, porque ele seca bem rápido. Quando eu vou lavar rápido, eu também gosto, porque ele não demora nada pra secar. Então, como já tá mais tarde, eu não gosto muito do cabelo molhado. E, gente, meu cabelo é assim, dá a impressão que é fino, mas eu acho que ele não é tão fino, não. Porque ele demora pra secar. Mas eu penso que pode ser por causa do creme, né, também. Porque eu sempre coloco creme. Então, eu penso que o creme, quando se eu deixar muito sem creme, ele fica sem definição, não importa. Mas não fica bonito. Então, eu gosto de pôr creme por isso, pra ficar, durar mais dias. Mas, enfim, gente, é isso. Vou mostrar pra vocês aqui o tanto cair de novo. Não acho muito. Tô chegando alguém? Vou desligar. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até. Esse aqui é de eu levei o cabelo sábado, sexta, até sábado. Ó, domingo, vai vir domingo. Domingo, segunda, terça. Não acho muito não. Beijo, tchau, tchau.